Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo na nossa última parte aqui de Descobertas e Curiosidades de God of War Hagnarok. Quer dizer, eu acho que é a última, a não ser que vocês tenham mais coisas que eu não falei nos outros dois últimos vídeos e vocês queiram compartilhar aqui nos comentários. Eu quero agradecer inclusive que muitas das coisas que eu peguei para esse vídeo foram comentários de vocês dos outros vídeos. Então, muito obrigado por estarem contribuindo aí. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Uma das coisas que o God of War Hagnarok mostrou é que quests secundárias do God of War 2018, elas são canônicas. A gente pode perceber isso porque a Valkyria nas histórias parte ali do princípio de que a gente libertou todas as Valkyrias no God of War 2018, correto? Mas, não apenas as Valkyrias são canônicas, e sim, todas as relíquias e artefatos coletáveis do God of War 2018 também são canônicas. Isso porque, né, no God of War, parte das relíquias que a gente coleta são alguns copos que tem no jogo. Inclusive, né, esses copos que a gente dá lá para o Sindri no 2018, eles são adicionados na estante ali e usados como decoração. E, agora, durante os momentos que a gente janta e come ali em comunhão com os nossos amiguitos no God of War Ragnarok, Basta você olhar para a mesa que a gente vai perceber que, sim, esses copos são exatamente os mesmos copos e artefatos que a gente coletou no último jogo. Então, todas as sidequests que a gente faz no God of War, elas são canônicas. Se a gente tiver algo que vá dar impulso a partir daqui num outro jogo, muito possivelmente todas as sidequests que a gente fez, elas são também canônicas. Isso é muito legal, interessante e é um detalhe muito minucioso, cara. Um detalhe muito legal é que, quando a gente luta contra o Thor, o Kratos, né, com o Leviathan, ele fere a barriguete ascensual do Thor ali, né. E, quando a gente reencontra o Thor, o Thor reaparece na história da Asgard, ele ainda está com aquele ferimento e o ferimento está, tipo, bem recente, não está cicatrizado nem nada. O que é muito estranho porque a gente está falando do Thor que é um deus, o Thor não tem cicatrizes, basicamente, de lutas ali, né. Então, a gente consegue ver que aquilo é um machucado em comum que foi feito pelo Leviathan. Mas, você sabe porquê disso e porquê que esse detalhe ficou tão evidente assim? Isso é porque a gente precisa voltar no God of War 2018, onde a gente joga o machado no lago e aí o Mugandia aparece e cospe o nosso machado de volta. E lá fala que ele foi imbuído com o Aether. O Aether, ele é um veneno feito justamente para ferir o Thor na mitologia nórdica. E é um veneno poderosíssimo. Ou seja, este pequeno detalhezinho lá no 2018, ele voltou à tona aqui nessa singela forma, onde a gente fere o Thor e o ferimento dele fica lá por muito tempo, né. Mesmo depois dele sumir e voltar na história, até o final do jogo, esse ferimento está lá. E é por causa, sim, da Eomorgandia. Eomorgandia fez isso com ele. Isso daqui mostra muito a relação do Mimir com o Atreus e como o Mimir, ele sim, é considerado também como se fosse um segundo pai para o Atreus. E ele meio que implementa as coisas que o Kratos não consegue com o Atreus. Por quê? Existe um diálogo secreto que é possível a gente ver quando a gente volta na casa do Sindri e entra no quarto ali do Atreus. E o Kratos, ele fica preocupado, ele conversa com o Mimir falando que está preocupado se o Atreus sabe cortejar uma dama, né, por causa que ele está apaixonado pela Angry Boda. Eu fiz o bastante para preparar o Atreus. Não tem como ele estar mais preparado, o rapaz sobreviveu ao maldito Ragnarok. Para sobreviver, sim, e para amar. Cara? A Angry Boda, ele... Ah, bom, eu acho que eu podia ter sido mais acessível sobre alguns tópicos, mas fiz o que pude para ensinar o básico de tudo para ele. Então você ensinou o garoto a cortejar? Para ser bem sincero, cara, ensinei a ele como eu queria ter cortejado. E a gente consegue ver aqui que o Mimir, ele simplesmente ensinou para o Atreus com um papel de pai, coisa que o Kratos talvez não conseguiria fazer direito, ensinar a cortejar uma dama. Como o Mimir diz, como ele gostaria de ter cortejado. E esse é um detalhe interessante porque no final do jogo, o Atreus simplesmente revela e fala que considera o Mimir também como um pai para ele. Você me escutou, me ensinou e, bom, você é quase um segundo pai para mim. Rapaz! Não, eu tenho o que dizer. Eu sou muito grato a você. Ah, eu também te amo, carinha. Bem, a gente sabe que o Thor, ele meio que prometeu que ia parar de beber, né? E a gente começa a ver um pouco mais sobre isso lá em Asgard, que ele fica sóbrio, mas depois, né? Com as discussões de família, etc. Ele rompe isso e acaba deixando a Turd muito triste. Isso já é mostrado de uma forma singela logo no começo do jogo e passa um pouco desapercebido. O Thor é um beberrão, né? Da vida, né? E uma das coisas que ele faz quando chega é trazer hidromel para conversar com o Kratos logo no início do jogo. Mas se a gente prestar atenção durante toda esta cutscene, a gente vai notar que o Thor não coloca uma gota de álcool na boca. Ou seja, o Thor ali está simplesmente sóbrio contra o Kratos. Interessante, porque talvez a gente poderia ter um rumo diferente e o Thor, ele aparenta estar muito mais consciente naquela luta. Um tanto mais maduro, né? Naquela luta. E talvez as coisas seriam diferentes se ele não tivesse sóbrio, tá? Mas a gente nota que é um detalhe muito singelo. E depois a gente entende se a gente voltar e ver que o Thor não bebe nada, simplesmente porque ele falou que ia parar. Esse aqui é um detalhe que legal que vocês chamaram a atenção para mim, porque é um detalhe que você percebe quando você zera o jogo de novo. E olha lá, que se você for um pouco desatento, você não percebe. É um detalhe que está na própria história, né? Mas a gente consegue ver lá durante a profecia de Groa, lá em Aufheim, que o Tyr, pelo menos, é o que o Atreus acha, né? A gente vê uma imagem ali de uma pessoa segurando uma trombeta e uma lança. E a gente acha que é o Tyr, o próprio Atreus fala que é o Tyr que teria que liderar o Ragnarok. A gente vê essa profecia, só que como é uma imagenzinha e tal, a gente esquece isso. E aí a gente continua o jogo. Só que é óbvio que depois que a gente volta e vê essa imagem, vocês já entenderam quem é isso aqui. Sim, é simplesmente o Kratos. Ele está segurando uma lança, que é a Draupny, que a gente ainda não saberia que ia pegar ela naquele momento do jogo. E a trombeta, sim, foi o que deu início ao Ragnarok ali. Então, no momento que o Atreus acha que aquele ali seria o Tyr liderando o Ragnarok, é simplesmente o Kratos. E a gente só nota essa lancinha aí depois, né? Porque a gente só pega o Draupny bem mais lá pra frente do jogo. E aí, só se você rezerar, você acaba olhando por esse lado aí. E, manos, vocês sabiam que a Freya espalhou fake news do Kratos? Pois é. No começo do jogo, quando o Atreus some lá, tá diversos invasores ali perto, né? Eles até estranham do porquê que tem tantos invasores ali perto. E isso é justamente por causa de uma fakezada da Freya. Mais ou menos uma fakezada, né? Isso porque, quando a gente tá rodando por esta área aí, a gente encontra um pergaminho secreto que é chamado de Deus Cinzento. E Deus Cinzento está referenciando a pele de cinzas do Kratos, tá? E a Freya, ela começou a espalhar maus boatos do Kratos e diz o seguinte. É culpa do Deus Cinzento. Ela nos disse, a bruxa, que é a Freya, disse que o Deus Cinzento assassinou o Baldur e com isso desencadeou o Fimbo Wither. Até aí é verdade. Ela disse que se o Deus morrer, o Fimbo Wither terminará. Não haverá mais noite, não haverá mais frio. Não haverá o Hagrarok. Nossa comida acabou há uma semana. Não importa. Em breve teremos banquete e carne de Deus. Pois é. Então essas criaturas que estão ali é simplesmente por causa da fake news da Freya. Ela fez essas criaturas, provavelmente Midgard talvez, quase inteira, acreditar que o Fimbo Wither e o Fimbo Wither só acabaria quando derrotasse o Kratos. Ela estava simplesmente distribuindo toda a raiva dela, espalhando este boato, o que é muito interessante. E por último nós temos aqui novamente uma minuciosidade de Odin. Eu já mostrei aqui em outros vídeos como o Odin se disfarçou de anão lá em Svaldorfheim. Como o Odin está quase sempre olhando a gente pelos próprios coletáveis que são os corvos de Odin. E também no começo do jogo, logo ali naquela cena que a gente está voltando para casa e começa a bater aqueles raios. Que já dá um indício que o Thor está chegando. A gente consegue ver que na hora da cutscene do urso existe um corvo com os olhos brilhando ali. E eles já estavam olhando ali quando o Kratos e o Atreus iriam chegar em casa. Para Odin chegar e meio que atacar e conversar com eles dois na verdade. Então o corvo estava todo momento ali perseguindo os dois já para ficar ligeiro e avisar o pai de todos que eles estão voltando para casa. Juntando com isso né, o selo da casa foi quebrado, o selo da árvore foi quebrado. E isso permitiu inclusive a invasão dos corvos e assim eles conseguirem chegar até Kratos e Atreus no começo do jogo. E só para a gente terminar, isso aqui não é uma referência porque ele iria entrar como uma descoberta e tal. Que muita gente comentou inclusive falando que isso seria uma referência ao 2018. Porque durante a luta contra o Thor ali no começo do jogo também, o Thor chama o Kratos de imbecil. E aí a galera achou que isso era uma referência ao fato que lá em 2018 o Kratos diz mais ou menos a mesma coisa sobre o Thor. Mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão passaria por todo esse gelo. Então Thor é um imbecil. Só que acontece né, pesquisando ali a dublagem americana né, que é a dublagem base oficial, a forma que o Thor se referencia ao Kratos é diferente. Tá, o Kratos chama o Thor de fool e depois na luta o Thor chama o Kratos de dumbass. Então tipo, são duas palavras diferentes, é quase o mesmo significado né, mas são duas palavras diferentes. Então não teve uma ligação realmente, isso aconteceu, acabou acontecendo no caso da tradução ali pro português. Então é isso meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esqueça de contribuir com o seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau.